Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Tendo e na levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Dona, eu não resisto, eu tô a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Ela é uma diaba Dá na boladão, baby Ela é uma diaba Você me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saiu da minha cama e broto logo na sua casa Uh, você tá ligado Que eu sinto, 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 sinto seu safado Você me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Uh, safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma diabla Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, 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 tene na levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Dona, eu não resisto, eu tô a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Oh, 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 safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de barará Ela é uma diabla Ela é uma diabla Eu sou uma diabla Você me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Uh, oh, 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 cê tá ligado Que eu sinto, 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 sinto seu safado Você me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Uh, oh, 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 safada Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa E aí